Vem! Levanta a mão e vem! Eu vou! Eu vou! Vou dar de novo! Imagem 3! 2! 1! Sei que é o tutu que é o mirim Porque ele sabe meu parceiro é sempre improvisado É porque é tutu vira agenda aqui nessa batalha É sempre a gente atado Porque você tem que pegar visão Porque cê sabe você sou depois Eu sei que você pode ser tutu olhando A tua cara parece arroz Não sei porque é tutu e teu vulgo Porque cê sabe que eu vou te falar É porque é que nessa rima o sagaz Ele vem pra ir pra quitar Poder parecer até o melhor Mas cê sabe que você não tem talento É pro sagaz acabar com a tua cara É pegar sua visão com os 10 mandamentos Até porque agora mano você tá ligado que será capaz Você é os 10 mandamentos de puta Porque eu nunca te inventar os capitais Até porque agora mano você tá ligado que eu te bato Por isso que agora meu mano você tá ligado Você é o otário Até porque chego no verso instrumental Realmente eu sou melhor Mas você é minha tua correia É ação total É ação total Eu tô no instrumental Parceiro versus todo gueto Tá ligado que eu tô aqui na rima Parceiro que agora é parceiro os dedos Mas você tem que pegar tua visão Porque cê sabe que tem um raciocínio É porque as sagaz da minha casada Porque eu faço expansão de domínio Não, você não vai escapou Porque o eu eraashirito Por isso que agora meu mano você tá ligado Sem 1 полностью Minha mano você tá ligado Que agora eu não sei o otário Já que Naruto parece Naruto Cala tua boca tu fica espanto Já que Naruto você é Naruto Cala tua boca. De�� foco no passedo Porque é agora que eu vou te falar Porque cê sabe boccaaster O que é tu que é que para É porque eu saio escapar com a tua cara Pegar tua visão me chamo de madara Até porque agora mano Espero que no best-class me deixe rir Não é o nosso naruto, naruto virou Sabe o que eu falei e o melhor mirim É, você não entende É o puro que agora no best você se perdeu Até porque que na minha frente Na minha frente você se perdeu Você é uma no coliseu, fez do que porra nenhuma Então vai tomar no teu cu Porque agora que eu faço freestyle menor Que agora que eu falo pra tu Menor que agora tu não, melhor mirim Porque o best é recípro Com esse dedê que eu vou te falar Você é muito fraco, não tem nenhum título E daí que eu não tenho título Por isso que agora meu mano Você tá ligado que eu tô fazendo o meu início Até porque agora mano Você tá ligado, a rima é decalada Você vai no coliseu, parabéns pra você Mas eu prefiro ficar aqui na minha casa Barulho, babadada, é barulho Que é isso, babudo doido Menor é tão quente Primeiro hard care e jeitão Ligou pra ouro, grita pro ouro Direito que começou Barulho sopra a questão Que foi sagar Agora aí, solta aquele pra matar Levanta a mão, família Levanta a mão, levanta a mão Então, levanta a mão e vem Chamar em luta, guia-tir a gloria E aí, o que que há? Ele já acabou Não, 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 não E aí, o que que há? Ele já acabou Vem, vem, vem Se não matar, vai morrer Só pra ti, gente Aqui vai Levanta a mão, família Vem, vem, vem Vem, vai, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Então já que o atunzenado É curioso que esse daqui é o estudo Até porque agora mano Você tá ligado, tem um conteúdo Mas é porque agora mano Sabe que o back-to é triste rir É que nem na hora do ele Eu vou cagar E eu sou o meia-mirim É, você não entendeu Que agora eu posso Por isso que na minha frente Agora meu mano já virou cabaço Até porque cê sabe Que agora eu sou triste rir Eu tô aqui pra fazer o meu copo E você faz Que encontro Cala tua boca Sua rima é tocha Mas cala tua boca Parceiro Vem aqui sobre trás É por cansadas Ele é minado Você é Naruto Respeita teu pai Porque eu não vejo que eu vou te falar Porque cê sabe o verso proceder E também eu não sou sujeito Homem, relaxa Eu vou rir por você Mano, por que isso que eu Corre porque cê sabia O sagatio é toda Cabuca Tua cara Verso que repara E se bobear Cabuca Kuroma Porque esse que é o bagulho Porque o verso Só tem sei É porque eu ressurgi Ego-sensei Até porque Agora mano Você tá ligado Que eu faço É por isso que Sua rima não corra Você e a coxina morreram Por homem Que é péssima raposa Não entendi o frio Por isso que agora Então não me perdi Até porque Você tá ligado Que isso tudo aqui Vai sofrer Mas pelo menos Mas pelo menos eu atentei E você Que tá fazendo o que É porque hoje que eu faço Pristale Cê tá ligado Que eu tenho pra ceder Eu faço ATC O Minato Menaci Porque eu sou do gueto Acabando com a tua cara O Minueto Até porque Vou fazer o meu verso Que eu sou Kamikaze Não Eu construí o meu corre Porque o meu sonho Ele é que eu acabe Você não entendeu Por isso que agora O Minueto Você se perdeu Até porque Você tá ligado Que agora Você se perdeu Não é que você Fala de Kamikaze Menaci Sabia que eu tô aqui Na pista Então você É um piloto É tu Apoia movimento Terrorista Porque eu vou te falar Porque você sabe Um verso Só na ceia Menaci Para de falar Dito Estudo Um pouco mais Da escorre gêmea Até porque Minha rima Ela satisfaz Não Nunca Que eu apoio isso Eu apoio o hip hop Nessas rodas culturais É Por isso que eu passo E você Você é idiota É porque eu tô aqui Pra te bater Porque a rima É próxima É próxima Eu tô aqui na compa Mas você sabe Que esse ia proceder Você apoia o hip hop Pena Que ele não apoia você Porque agora Que eu vou te falar Menosinha Porque agora Eu te irrito Infelizmente Você é muito fraco Até o pior menino Recebendo nenhum grito Barulho pra bater Barulho pra bater Não Mas é isso Tá tranquilo Gritou pra um Não grita pro outro Deve avisar o troco Direito que começou Barulho só pra quem Achei que foi Tudo Tá na mão, esse é o pique Tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi sagaz Vocês merecem ninguém que eu speak, irmão Sagar pra praça, saúde pra tudo aí Esse é o pique